A CPI da pandemia ouviu o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Jr. Aos senadores, Batista confirmou que a operadora orientou médicos a modificarem o código de diagnóstico de pacientes que deram entrada com Covid-19. A Prevent Senior é investigada pela CPI suspeita de ocultar mortes em um estudo acompanhado pelo governo federal que testava remédios sem eficácia contra o vírus. A denúncia contra a Prevent Senior veio de um dossiê elaborado por médicos e ex-médicos da operadora. O documento aponta que o plano de saúde medicava pacientes com o chamado kit Covid sem a ciência deles ou de familiares e que esses remédios ineficazes contra o vírus foram propagados com o apoio do governo federal. A Prevent Senior também foi acusada de ocultar a morte de pacientes num estudo que testava a hidroxicloroquina. O relatório da pesquisa cita apenas duas mortes, mas foram nove óbitos no total, de acordo com o levantamento da CPI. Na falha inicial, o diretor executivo do plano de saúde, Pedro Batista Jr., se defendeu. Disse que quando o estudo foi escrito, tinham ocorrido apenas dois óbitos. Todos os óbitos ocorreram após o dia 4 e por isso eles não estavam naquele relatório. Então não há qualquer omissão. Tanto na omissão como os números de notificação de Covid na vigilância sanitária estão todos aí para os senhores poderem apreciarem e poderem avaliar. Batista negou todas as acusações e afirmou que o dossiê é fraudulento. Manipularam dados de uma planilha interna, que era uma planilha de acompanhamento de pacientes, para tentar comprometer a operadora. Esses médicos, mesmo fora de todo o escopo de atenção, eles invadiram o sistema, acessaram esta planilha e mesmo não tendo mais nenhuma responsabilidade em cima desse processo, adulteraram a planilha. O diretor executivo se esquivou de responder sobre o tratamento precoce na Prevent Senior. Mas durante o depoimento, o senador Otto Alencar exibiu um vídeo mostrando caixas prontas do kit Covid para distribuir aos pacientes. A gente está com as caixinhas aqui, no PS, direto para o paciente. Ao ser confrontado com mensagens de texto, Batista confirmou que a operadora de saúde orientou médicos a mudarem, após algum tempo de internação, o CID, o Código de Diagnóstico de Pacientes, que deram entrada com Covid-19. Todos os pacientes com suspeita ou confirmados de Covid, na necessidade de isolamento, quando entravam no hospital precisavam receber o B34.2, que é o CID de Covid, e após 14 dias ou 21 dias para quem estava em UTI, se esses pacientes já tinham passado dessa data, o CID poderia já ser modificado porque eles não representavam mais risco para a população do hospital. Para os senadores, essa modificação tinha intenção de subnotificar casos e mortes por Covid na Prevent. A CPI ainda exibiu vídeos do presidente Jair Bolsonaro defendendo o uso de medicamentos ineficazes contra a doença. O diretor executivo foi questionado sobre o impacto dessa promoção. Naquele momento, como todos recordam, houve até devido a pronunciamentos, não só da presidência pública, mas de outras pessoas influentes também, uma série de pacientes exigindo a prescrição da medicação. E as medicações, como todos nós nos recordamos muito bem, elas foram extintas das farmácias naquele momento. E havia uma prescrição médica e nós começamos a receber uma série de pacientes exigindo que nós também tivéssemos a possibilidade de oferecer a medicação após a prescrição do médico. Pedro Batista negou qualquer contato com a família Bolsonaro e, por decisão do relator, ele passou da condição de testemunha para investigado pela CPI. Amanhã, os senadores seguem nas apurações sobre a vacina Covaxin e vão ouvir o depoimento de Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou o contrato entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica indiana Barabiotec. Segundo a Prevent Senior, a mudança no Código de Diagnóstico de Pacientes se dava a um sistema informatizado de gestão interna de leitos e as notificações oficiais de casos e mortes de Covid não eram afetadas por esses procedimentos.